Deixa ele ir pra cá não, deixa ele dar pra tirar a foto Ele não pula daí não, agora se ele cair lá dentro ele não sobe não Derruba ele lá dentro Derruba ele lá dentro, derruba É o verdadeiro É o verdadeiro Não, ele é o bandeiro não, ele tem o verdadeiro mas é pequeno Não, é a demandual, ele é a demandual Ele é a demandual, tá dizendo que é a demandual O cara diz que é a mambeira, a mambeira é o rei que a gente tem Não, é o rei que a gente tem Agora o bandeira é aquele, é o verdadeiro. Peraí, deixei o pé filmando ele. Agora bota na mão. Segura aqui, como pega a mão. Peraí, bora aí, 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 bora aí. Peraí, deixa eu falar um pouco. Sore aí. Bota dentro, libros aí na caixa. Romanero. Oh, deixa eu ver se ele pega. Risque a mão, bora, bora, bora aí. É, não mata. Só, si. Bota ele ali dentro aí, bota ela. Bota ele, ninguém material. Fui para trás! Eu tomo a tomar tomador aí dentro, amor! Eu, velho! Bota a trama! Vai correr! Fui para trás, cara! Bota aí, vou botar o trama! Abiação!